Ao Céu, Pró-Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pró-Saúde. Então, doutor, é uma questão que eu acho que muitas famílias se veem dentro dessa situação. Hoje sabemos que os pais, no geral, a família, o casal, trabalha muito, né? Muitas vezes não tem o tempo, nem é por vontade realmente, falta de tempo para dar aquela atenção. E muitas vezes o filho se sente, a criança ou o adolescente se sente muito solitário, fica com baixa autoestima, tem uma falta de confiança que acaba ocasionando uma idade do jovem entre, sei lá, de 13 até o pré-adolescente, adolescente. E hoje a gente sabe que a internet é um mundo de possibilidades, né? E muitas vezes os pais não se percebem a respeito disso e a criança pode estar indo para um mundo sem volta, né? O que o senhor tem, assim, para falar? Como que os pais podem perceber, inclusive, identificar quando uma criança está usando drogas? Isso é uma questão muito importante, Miriam, porque tem já um ditado que diz que se você não cuidar do seu filho, sempre há um traficante disposto a adotá-lo. Então, a gente reconhece que nos dias atuais, o homem trabalha, a mulher divide também essa responsabilidade, tem o seu espaço na sociedade hoje. E se realmente o tempo é exíguo, a verdade é que esse tempo tem que ser um tempo de qualidade, se não quantidade e um tempo de qualidade, dedicado ao filho. A Bíblia, que é o livro mais lido no mundo inteiro, né? Independente de qualquer religião, ela diz em provérbios, assim, ensina a criança o caminho em que ela deve andar, que aí mais tarde, ou quando velho, não se desviará dele. Então, está escrito isso há tanto tempo, não é? É verdade. Então, você precisa realmente dar uma atenção ao seu filho. Se não, assim, em quantidade e em qualidade, estar com ele. Hoje, essa questão da televisão, antigamente, quando não tinha televisão, as pessoas ficavam ao redor do rádio, ouvindo, mas conversavam, as pessoas almoçavam juntas, jantavam juntas, estavam à mesa. Hoje, cada um corre para um lado. Quando está em casa, está no WhatsApp, está no celular, está no computador. Mas nós temos que destinar um tempo para a gente. Um tempo valioso para a gente. E os pais têm que dedicar um tempo para os filhos. Nós temos que desenvolver o hábito da observação. Então, o seu filho chegou em casa, ele está com o olho vermelho, ele está meio, mudou o hábito dele, ele se vestia bem, está desleixado, ou você sente um odor diferente nas roupas. Isso você precisa acompanhar. Você precisa acompanhar com quem ele anda. Ou no computador, o que ele faz, o que não faz. Hoje, tem pedofilia, tem assédio de toda espécie. Então, é a missão do pai. É a missão dos pais. Você está atento a isso. Quem são os seus relacionamentos? Às vezes, você descobre coisas. Ele está lá no computador, falando coisas. Ficar atento a todas essas coisas. Mudança de comportamento, rendimento escolar. Coisas que ele fazia e ele deixa de fazer. Então, ele frequentava o judô, de repente, ele não quer ir mais. Ele está sonolento. Ou ele está muito hiperativo. Essas mudanças todas no comportamento podem demonstrar que alguma coisa não está correta. E aí, você vai se aprofundar em saber o que está acontecendo. É, e muitas vezes, até no próprio grupo de amigos, dentro do grupo, existe aquela pessoa que já tem, né? Já é o traficante. E vai aliciando a pessoa muito devagar, né? Eles agem silenciosamente mesmo. Então, sem o jovem perceber, ou até mesmo quem está ali no grupo, e quando vai ver, já está fazendo parte ali de... Já tem a necessidade de consumir a droga, né, doutor? Com certeza. Nesses grupos de amigos, nós podemos encontrar quem usa a droga, quem incentiva a usar a droga, né? Pessoas que não têm uma formação adequada, que os pais, o lar está dissolvido. Então, ele tem problemas existenciais e faz uso da droga para os seus problemas, e, de repente, ele vai assediar, falar, não, olha tal, tem um negócio aqui, é bom para você, olha que tal, você está, né? E acaba assediando e você, o garoto não quer ser rechaçado, colocado de lado, né? Dizer que, ah, você está por fora, você é maricão, você não está com nada. E ele fica naquela, não quer ser estirpado, colocado fora do grupo, tal, então ele acaba cedendo, né? Então, a grande questão é que os pais acompanharem, os pais conversarem com ele, com os jovens, né? Informar e educar, para que ele possa dizer não, para que ele saiba realmente que você não consegue, se você pegar uma lâmpada e quiser, uma lâmpada que você liga nos 110 volts e quiser que ela ilumine mais e ligar no 220, ela vai queimar na mesma hora, ela vai estourar, ela vai explodir, não adianta. Então, você não consegue um rendimento maior, ou um rendimento melhor, ou coisas melhores, à base de drogas. Mas com uma vida saudável, uma longevidade, isso você consegue. Com drogas, os exemplos estão aí, de tantas pessoas que morrem, às vezes ídolos nossos, você vê o Elvis Presley, você vê uma Elis Regina, você vê a Amy Winehouse, ela se acabou de uma hora para outra. Era uma moça bonita, você via aí, que talento que tinha. Que talento, que voz, né? Que voz. Tantos e tantos exemplos que nós temos, quer dizer que não há dúvida nenhuma de que a droga tem esse nome porque é coisa ruim, é droga. Exatamente, é verdade. Ninguém pode ter dúvida disso. Então, o jovem tem que estar certo de que os problemas exigenciais ele vai resolver com o apoio dos pais, ele ter uma crença também é muito importante, um princípio de caráter, que você vê, cristão mesmo pode ser, porque você vê que os traços de caráter de Cristo, de Jesus Cristo, mesmo para quem professa uma outra religião, se você acreditar em alguma coisa, tem uma motivação, isso é importantíssimo para que você consiga vencer esse assédio que só dá lucro e interessa a quem explora esse tipo de coisa, a quem ganha muito dinheiro com isso, com a ruína das pessoas, com a ruína do jovem. Então, o jovem, ele sabe dizer não, ele sabe empunhar uma bandeira para tantas coisas, não é? Para tirar um presidente, sair de cara pintada na rua. Por que o jovem não sai de cara pintada para dizer não às drogas? Por que ele vai se entregar a isso que ele sabe que vai ser a ruína dele, o desastre da família, dos pais, dos amigos, da namorada, do vizinho? Então, está mais do que na hora, porque o usuário, aquele que começa, ele começa por opção, né? Num primeiro momento ele vai usar o que quer, então ele tem que dizer não, saber que tem que dizer não, porque de alguma forma ele movimenta, ele retroalimenta esse círculo vicioso da droga e dando lucro para quem explora, para quem está contando o dinheiro e dando risada com a ruína das famílias, das pessoas, dos jovens. E muitas vezes até esse que conta o dinheiro, ele nem usa. Nem usa, nada, ele não quer nem saber. É puramente comercial, né? É puramente comercial. É money, 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 money. É dinheiro. Os americanos já dizem aí que na investigação de droga, é follow the money, é seguir o dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? E o dinheiro está indo para essas associações criminosas que fomentam corrupção, fomentam lavagem de dinheiro, fomentam tráfico de armas. Quer dizer, o tráfico de drogas envolve uma série de crimes. Homicídio, sequestro, não é? A coisa é muito maior. A coisa é muito grande. Entendo. Então, o jovem tem que ter a consciência do prejuízo para toda a humanidade, eu diria, que isso causa. E aí o que vale é aquela coisa do amor, da compreensão da família e de passar ao jovem a informação. Porque não adianta se pegou alguma coisa, vai espancar a criança, o jovem e, enfim, mandar fora de casa, como a gente sabe que muita gente faz. Não. É seu filho. Aproxima, conversa, né? Busque apoio, né? Que isso vocês também estão aqui presentes para oferecer esse apoio para as famílias e ensiná-los, né, doutor? É verdade. Você está corretíssima. É isso mesmo. Você não deve recriminar, não deve botar para fora, porque, é como eu falei, vai ter um traficante para anotá-lo. Ele é seu filho. Você tem que procurar ajudá-lo, dizer que está junto, que vai ajudá-lo, que isso ele vai superar, que com vontade, que com empenho, né, ele vai conseguir superar. E outra coisa, os pais não devem também se sentir culpados porque trabalham e o filho entrou nas drogas. Não. Existe, né, procurar um apoio psicológico que ali vai, com certeza, encontrar alguma alternativa para superar todo esse problema. Com certeza. Se tiver dificuldade, hoje o Estado tem políticas públicas para dar todo o suporte às famílias que se defrontam com esse problema. Eu queria até aproveitar para passar aqui algumas informações sobre o acesso aqui pela internet. Então, o www.policiacivil.sp.gov.br Nós temos aqui um e-mail que é o dip, tudo minúsculo, dip.denarc.policiacivil.sp.gov.br E também temos uma página no Facebook, www.facebook.com.br dip, traço divisão de prevenção e educação. E os nossos telefones aqui para atendimento é o 3094-4600, ramal 14876, e o 3815-8761, telefones da Divisão de Prevenção e Educação de IP do DENARC de São Paulo.